Ô, não quebrou! Tá de zoa! Tá de zoa que nem a bazuca quebrou esse negócio! Hello, meus amantes e irmãs! Beleza! Hoje, irmãs e estamos aqui com mais uma aventura maroquinha de money capture! Que bíblos! Aqui quem está falando, né, Vilu? Fala aí, galerinha do YouTube! Como é que vocês estão? Tudo de boa? Beleza? E é o seguinte, galera, na nossa aventura de hoje eu desafiei a Vilu e o Lobinho, um desafio topzera, que é o seguinte, galerinha, eu construí duas armadilhas ali e eu creio que eles não vão conseguir escapar dessas armadilhas! Olha, olha, hein! Será que a gente não vai conseguir, Vilu? Não vai conseguir! E se vocês conseguirem escapar dentro desse baú, tem mais de 3 mil reais! Eu vou deixar dar um cu pra vocês! E vai falir aqui hoje, vai falir! Isso mesmo! Como a gente da família Wolf e da mansão Wolf somos competitivos, a gente aceita esse desafio sim, Jack! Eu nem vi as armadilhas, mas eu aceito! Olha só, é mais de 3 mil! Ô, Vilu, se a gente ganhar e a gente divide, aí dá 1,5 mil pra cada! Isso mesmo! É muito dinheiro! Dá pra comprar bastante pizza, bastante coisa! E antes de eu estar dando uma olhada aí nessa armadilha, você já percebeu, né, Vilu? Você acha que a gente vai conseguir escapar dessas armadilhas? Ah, essa aqui eu não estou com elas só, funciona muito bem! Mas, ó, eu já peço o apoio de vocês, galerinha, deixando muito, muito joinha nessa aventurinha de hoje! Inscreva-se aí no canal, ativa o sininho e puxa a hashtag desafio! Demorou, Zé? Bora que bora! Como é que vai ser essa armadilha aí? Ah, Lubinho, é o seguinte, pode escolher a direita ou a da esquerda! Cair aqui já! Como é que a gente vai escapar? Você acha que consegue escapar? Não dá, não dá! Que isso? É que é impossível! Aqui, já sei! Senta aqui, abre! Vem cá que eu vou te dar uma mãozinha! Vem cá, vem cá! É impossível! Vou te dar uma mãozinha, Lubinho! Vem cá! Não, 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 não tô acreditando! Ó, essa armadilha, você caiu de novo, Vilu! E a Vilu caiu de novo! Eu caí de novo! É, pelo jeito, essa daqui vai ser um pouco meio difícil a gente escapar! Eu tô caindo toda hora aqui, ó! Olha só, não dá, gente! A gente não consegue quebrar esses blocos aqui! Dá aqui, eu vou te dar uma mãozinha! Vem cá! E essa outra armadilha aqui, como é que é? Ah, entra aí que você vai ver! Essa daqui, eu já tenho uma noção de ideia! Chega mais, Vilu! Vamos dar um tibum aqui! Beleza, agora a gente precisa escapar! Olha só, ele fechou! Fechou! Como é que a gente vai escapar? Não dá pra respirar aqui! Vai ficar aí preso, né, Lubuinho? A gente vai partir dessa pra pior, Vilu! Não dá pra escapar! Olha só, gente! É impossível a gente escapar aqui! Nossa, nossa, nossa! Ô, Jack! O que você vai fazer? Eu, mas a Vilu, a gente pode fazer de tudo pra arrumar um jeito de escapar dessas armadilhas, né? Depende, né, Lubuinho? Como assim depende? Você não confia na sua habilidade de construtor, não? E você sabe que esse bloco aqui do Minecraft é impossível de quebrar! Isso mesmo! E eu consigo quebrar, né, Lubuinho? Olha o que que tá na minha mão aqui! Ah, você consegue quebrar utilizando isso, mas a gente pode ou não? Fala aí! Pode! Pode ir! Pode! Então tá bom! Ô, Vilu, chega mais! Eu tinha uma ideia! A gente vai jogar uma bazuca ali, vamos ver se não vai destruir! Vamos ver! É, eu quero ver! Vamos ver, vamos ver! Será que ele reforçou ali aqueles blocos? Eu vou tirar de tudo aqui que eu tenho no meu guarda-roupa, ó! Beleza! Partiu! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Eu já peguei, já peguei as coisinhas! Olha só! Eu tô aqui com diversas arminhas, ó! A bazuca, essa pistola aqui também, pessoinha, e tô com a doze e arma de fogo! A gente vai conseguir! Temos que conseguir, senão a gente vai perder dinheiro! Isso mesmo! Tá valendo o dinheiro, a gente vai estar fazendo de tudo! Ó, bora, Vilu! Partiu! Vamos começar de leve aqui, vamos tentar quebrar... Nossa, não foi, velho! Não quer dar pra quebrar! É, eu acho que vocês não vão conseguir cumprir esse vídeo aqui! Espera! Vai, vai, vai! Ó! Não quer ir! Não dá, não dá de jeito nenhum! Como assim? Já sei, vou jogar uma bazuca aqui agora! Agora vai, ó! Pra trás, pra trás, virou! Aí! Ó, não quebrou! Tá de zoa! Tá de zoa que nem a bazuca quebrou esse negócio! Nossa, Lobinha, vocês são muito fracos! Não vão conseguir! Nossa, eu tô até chorando de rir! Vou colocar fogo aqui, ó! Eu vou pegar esses três mil e eu acho que eu vou dar pra Lobinha! Não! Calma, calma, calma! Calma! Vilu, é... Dá uma olhada aí na sua mochila! Se você tiver alguma coisa pra gente utilizar! Você vai e pega! Espera aí que eu vou pegar outra coisinha! Já sei, eu vou pegar! Adivinha o quê? O quê? Mas tem uma picareta agora! Uma picareta aqui, ó! Tá aqui essa picareta! Eu vou estar utilizando! Vamos ver se através dessa picareta aqui, gente! Eu vou estar quebrando ali! Eu acho que não vai dar tempo! Mas se não der tempo, eu tenho uma noção de ideia de como é que eu vou estar escapando aqui! Mas já virou! Beleza! Chega aí! Peguei! O que é isso? Um monte de granada aí! Vai! Nossa, essa bazuca aí é estranha, hein! Chega aqui! Vai, vai, vai! Joga ela, joga ela! Joga, joga, joga! Será que vai funcionar? Joga! Eu tive uma ideia! Dá pra gente sobreviver aqui se a gente correr muito rápido e pular pro lado pro outro! Pode ir! Vai, 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 vai! Oh! Você joga no meio! E aí? Aí, eu acho que essa bazuquinha aí é muito fraca, ó, Vilu! Não funcionou, não! Mas calma aí! Já sei, ó! Vou quebrar aqui! Deu certo, não! Não dá pra quebrar esse bloco com a picareta! De jeito nenhum! Já que não dá pra quebrar o bloco... Chega mais, Vilu! Vão escapar agora! Já sei! Já que eu não consigo quebrar o bloco, eu vou quebrar isso! Não, Vilu! Você entrou na frente! Espera aí, espera aí, pessoalinha! Vai dar certo! Eu acho que a gente consegue quebrar essa armadilha aqui, ó! Vai, 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 vai! Quebra rápido, quebra rápido, quebra rápido! Vai! Seguir! Boa! Tô aqui! Consegui! Mas... Nossa, tem obsídia aqui, Vilu! Sim, eu tô vendo! Ixi! Vai dar, vai dar, vai dar! Não adianta, não adianta! Não adianta! O que adiantou você quebrar a armadilha sendo que vocês vão ficar presos aí? É mesmo, hein! Oh! Mas espera aí, eu tiro uma ideia! ...zera, né? Eu consegui com esse! Eu vou ir para um recurso melhor! Você vai ver agora! Olha só! Eu vou pegar agora! Uma coisinha que eu tenho certeza que vai estar ajudando a gente a... Tipo, escapar dessas duas armadilhas! O quê? Essa arminha que você tá aí também? Depois você me dá ela aqui, eu acho que ela vai estar ajudando a gente demais aqui, gente! Vai ser isso daqui, ó! Essa picareta encantada! E essa serra, galerinha! Essa serra aqui, ela é muito potente! Ela é feita de um minério muito, muito forte! Enquanto isso, a Viru tá tentando de tudo ali para escapar, né? O que você jogou aí, Viru? Eu só escutei o barulho! Ah, é o quê? Aquele, ó! Eu vou ter uma granada aqui, antiga! Olha essa granada antiga aqui! Cheguei, cheguei! Calma aí, vamos ver! Vamos ver se... Me dá aí, me dá esse negócio! Deixa eu te dar, ó! É! Vamos ver se agora a gente vai conseguir escapar com esses tank, ó! Calma aí! Ô, ô, Jack! Isso daí é... Tá passeio, hein! É, a gente tá nos esforçando aqui pra sair e você tá fazendo isso! Calma aí, vê se vai dar! Vai dar certo! Nossa, eu não tô conseguindo quebrar esses blocos, galerinha! Ó, agora quebra... Nem o quebrinho! Segura esse fale de dente aí, ó! Ó, eu achava que eu ia conseguir... Ó, aqui eu consigo quebrar, gente! Mas é que eu não consigo, ó! Eu consigo tirar as armadilhas muito, muito fácil! Vai, vai, vai! Dá certo! Acho que aqui vai, ó! Agora vai ser o último recurso de todos, Viru! Desejo a sorte! Oxi! Nem a serra! Espera, você te seguiu? Eu consegui! Só um... Mas, ô, através disso a gente consegue escapar agora! Será? Sim, ué! Não vai conseguir, será que vai? Calma, calma, calma! A serra, eu acho que a serra aqui vai ajudar a gente! Vai, serra! Ajuda! Você consegue, Odinho! Nossa, a serra não vai! Eu acho que a única forma da gente escapar... Ah! Ô! O que é isso? Tá com ideia aí! Não, você tá roubando, Jack! Já sei, Viru! Licença, pessoalinha! Não entra na frente, não! Olha só, vamos escapar agora, ó! Bora, bora, bora! Beleza! Aí, aí! Escapei! Agora aqui, aqui! Beleza! Agora sobe aqui! É! Escapamos! Conseguimos escapar, Jack! E aí, Jack? Muito sortudo! E aí? E aí? E aí? Passa outra! Conseguimos escapar da primeira marina, meu parceiro! Passa outra aí! Quem diria que a minha que a Viru me deu aqui ia dar certo! Chega mais, Viru! Só falta mais essa daqui! Essa daqui eu não sei se vai funcionar! Que pareça! Beleza! Eu tô aqui! Essa daqui vai ser mais difícil! Eu tive uma ideia! Não, acho que não vai ser difícil, não! Espera! Vou utilizar aqui a picarita! Vai, vai, vai! Não, não, não! Não tá dando certo! Calma! Vamos tentar quebrar aqui, ó! Eu acho que vai dar certo! Vai, rápido! Vai! Nossa, eu vou falecer! Vou ter que utilizar essa arminha aqui! Vai dar ruim! Vai dar ruim! Vai rápido! Vai! Nossa, eu faleci! Espera, espera, espera! Boa aqui, bora! Não vai dar certo aí, não, hein! Vai! Vai dar certo! Calma aí, Viru! Gente, vai conseguir escapar! Já Viru tá conseguindo ficar aí mais tempo ainda! Que isso! É porque eu sei mergulhar, né, nadar! Espera aí! Eu acho que vai dar certo aqui! Tem que dar! Vai! Vai logo! Quebra esse bloco de obsidia! Vai! Vai! Eu tô com certo! Já quase! Consegui! Consegui! Beleza! Vai, vai! Chega aqui! Fecha! Aí! Nossa! Quase que a gente falece! Espera aí! O Jack não percebeu! Calma aí! Nossa, deu ruim agora, piscinha! Você tá aqui, como é que a gente escapa? Acabei fazendo ser partida essa com o pior amigo! Ô Jack! O que é isso? Não vai dar como a gente entrar aí, não! Vai! Pode entrar! Eu escapei agora! Escapei! Conseguimos! Já escapou, conseguimos! Conseguimos aqui, ó! No final, acabou que eu tive que derrotar você, Vilu, para escapar! E no final, o Jack colocou arma! Mas conseguimos, gente! Conseguimos muitos e muitos banners! Estamos ricos! Vai dar pra comprar bastante pizza! E hoje o lanche vai ser por conta da Vilu! Brincadeira! Pode pegar o dinheiro aí pra vocês! Olha, também vou ajudar a pagar a sobremesa hoje! E, galerinha, essa foi a nossa aventurinha de hoje! Se por acaso vocês iam gostar, já sabem o que fazer! Deixa muito, muito joinha! Segue a gente no Instagram, que é muitíssimo importante! Gente, dá um tchau aí pro povo! Vai dar! Tchau, tchau! Fica com Deus! O meu dia vai sair do malobinho, falou aí! E fui! Tchau, tchau! Galerinha, antes de vocês saírem dessa aventura, acesse essas outras aventurinhas! São bem topzeras, bem supimpa da família Wolf! Tenho certeza que vocês vão estar gostando! Vai, vai, vai! Acessa, acessa!